E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day Galera, hoje nós vamos invadir o bunker aqui, nível hard, fedendo a peixe, galera Olha isso aí, ó, fedendo a peixe Vamos ver, vamos em busca daqueles itens lá que eu quero pegar o segundo disquete, tá? Conto muito com a ajuda de vocês e vamos que vamos que aqui a insanidade Deixe o like, galera, e compartilhe o vídeo com o amigo de vocês Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá galera? Galera, eu postei um vídeo ontem aí de como matar o... Aquele zumbi cego lá, o caçador cego Facilmente, sem gastar quase nada de arma, tá? Eu só matei com o facão e terminei ele com... Aquele... Racha cuca, tá galera? Então vamos lá, galera, vamos com tudo aqui Vamos sem pena de gastar, porque eu quero pegar os itens ali Eu quero ver o que a gente consegue fazer ali de bom ali naquela parada ali, tá galera? E vamos que vamos que aqui nós é insano mesmo Aqui que a gente tem tempo ruim não E vamos lá, galera, vamos lá, quero ver se a gente consegue Pegar aquela beireta ali, tá galera? Olha isso, ó Parada toda piscando aqui, tudo fazendo barulho aí Vai vir uns carne de pescoço aqui, irado aqui, galera Vou ter que deixar no automático aqui, porque Aqui é osso, galera, estamos fedendo a peixe mesmo Vamos lá, vamos botar no automático aqui, galera Só controlar a parada do alimento ali, galera Nossa, tá dura ali, beleza, show Quando tiver quase acabando ali, a gente pega e tem que comer, né? Porque os caras batem doído, ó Olha isso, galera O zumbizinho ali tá carne de pescoço, galera Tá carne de pescoço mesmo, matamos ele Show Detonamos aí, ó Vamos comer uma cenoura aí, vai ficar 90 de vida aí Tirada bastante vida nossa, galera Tirada bastante vida nossa Vamos meter essa K47 aqui, vamos pegar logo aquele grandão ali, galera Porque abaixado, galera, ele vai ver a gente, ó Ó, não falei? Largo aço logo nele aí, ó Largo aço logo nele aí Show Calma, bichinho, não morre não, mané Os bichinhos não morrem não Rapaz Vamos pegar esses itens que tem aqui, galera Vamos pegar todos esses itens que tem aqui Vamos deixar nada pra trás não, tá, galera? Vamos lá Show de bola O gordão deixou alguma coisa? O gordão não deixou nada, galera O gordão não deixou nada Vamos sacar aqui, caraca, galera Vamos gastar muita arma aqui, cara Vamos gastar muita arma aqui Beleza Será que o seu gordão mata a gente aqui, cara? Ih, moleque Acho que o gordão mata a gente aqui, hein Olha isso Tira ele Rapaz Ele começou a correr, galera Ele começou a correr Opa Quase que eu morro aqui Eu esqueci desse detalhe, rapaz Que ele corre, galera Eu esqueci que ele corre Hi, hi, hi Vamos botar um kit médico aqui, galera Vamos botar um kit médico aqui Beleza Come aí a cenourinha aí Pra gente poder ficar top Esqueci desse detalhe Aqui ficou carne de pescoço, hein, galera? Ficou carne de pescoço mesmo Vamos que vamos, galera Vamos abrir as paradas tudo ali Eu acho que eu vou deixar o frenético Pra matar depois Por quê? Eu vou deixar o frenético Pra matar depois, galera Porque o frenético Dá pra gente utilizar O arco e flecha, tá, galera? A gente mata ele de boa Com o arco e flecha E quando chegar nesse nível Boladão aí A gente pega e E utiliza o outro, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue matar Com essa K47 aqui Sei não, hein, galera Sei não se a gente consegue matar Essa daqui com essa K47 Vamos ver aqui, ó Vamos deixar no automático aqui, galera Só pra ver qual vai ser Beleza, galera? Ó, eles tiram bastante vida nossa aí Mas tá maneiro Comida ali, demole ali Ó Tira 10 de vida, galera Tira 10 de vida aqui, ó Show A nossa cor, ó, rapaz Come aí, ó Comemos aqui Show de bola Já largo o arco nele aí Rapaz Vamos gastar arma pra caraca aqui, mano Vamos gastar muita arma aqui, cara Muita arma mesmo Beleza Eu acho que eu vou pegar eles por fora só O problema, galera É que a gente gasta arma E não veio de recurso, tá, galera? Não veio de recurso Repara uma cachorra latindo aí Porque estão chamando ali E já viu, né? Quando ele tá chamando ali Não quer saber não, galera Não quer saber não Vamos ter que pegar aqui, ó De frente mesmo eles, galera Vamos ter que pegar de frente aqui Porque não tem jeito Estou fedendo mesmo, galera Esse aqui tira 5 de vida, tá, galera? Tira 5 de vida Vamos ver nossa armadura Nossa armadura até que tá legal, cara Até que tá legal Vamos comer uma cenoura aí, ó Delisa 90 aqui Vamos entrar aqui Show Já sabe ficar eles todinho aqui, galera? Ô, rapaz Que isso? Cada um tira 5 também Igual o outro ali, ó Rapaz, eles tão complicados Tá tirando 5 só de dano, mano 5 de dano Come aí Beleza Põe um 100% Ih, galera O que que vai acontecer aqui? O que que vai acontecer aqui? A gente vai atrair eles Com certeza Porque eles tão fedendo demais Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar essa Metraca aqui, né, galera? E vamos lá Vamos lá Vamos gastando aqui, ó Vamos tentar ir abaixadinho aqui, ó Passamos, galera Passamos Boa Vamos pegar o facão, então Pegar o facão Ah, aí foi bom Aí foi bom, galera Foi bom Não foi ruim, não Boa Olha isso Que fica Rapaz Olha o sangue do bicho Ficou preto, mano Come aí duas aí Belinda 90 Rapaz Matar lá Que vai ser sinistro, hein, galera Matar lá Que vai ser sinistro Vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó Vamos botar uma Uma raminha dessa daqui, ó Rapaz Tira pouco de dano, galera Tira pouco de dano mesmo Depois a gente pega as paradas aqui Que ficar, galera Ficar as paradas pra trás A gente vai pegando, tá? Vai pegando de boa E vamos que vamos que Eu quero chegar ali Acho que os frenetes Que eu vou deixar, hein, galera Os frenetes que eu vou deixar Pra poder fazer uma parada maneira, hein Opa Pega aí Desliga essa parada aí Olha o gigantão ali Olha o gigantão ali Olha lá O fogo vai pro lado de lá Podia ter um bugzinho, né, galera Podia ter um bugzinho Pra poder tentar matar ele Beleza Um aqui no sapatinho Aqui no miudinho Vamos lá Vamos destruir Nossa torreta aqui De boa aqui Opa Tira 5 de dano só, mano Que vergonha 5 de dano E agora, galera? E agora? Vamos de Massa de serra neles? Vamos de massa de serra neles, galera Vamos de massa de serra neles E, rapaz Esse aqui é o que explode, cara Esse aqui é o que explode Não tem jeito Eu vou meter um Uma metraca nele aqui Cadê? Vamos meter uma metraca neles aí, galera Vamos meter uma metraca E eles correm pra caraca Caraca, tirando coisa, galera Vamos lá Vamos lá Come aí Show Rapaz O Ibixin Ah, morri, galera Morri Vambora, vambora Mete o pé aqui Mete o pé aqui Rapaz Quase que eu morri pro Ibixin, cara O Ibixin saíram antes, cara Vocês viram isso? Eles saíram antes, cara Beleza Vamos lá no miudinho aqui No miudinho aqui Vamos passar aqui no miudinho aqui Show de bola Ó, tem um vivo aqui, ó Tem um bichinho vivo aqui, galera Tem um bichinho vivo aqui Cadê? 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 Acusei, galera Pega uma bloquinha aqui Vamos matar logo ele ali, ó Que porra de zumbi é esse, ó? Um Dois Três Quatro Seis bichos desse daqui Que nós matamos, galera Seis Rapaz Porra de zumbi é esse, malandro? Vamos ver aqui a torreta Que se tem alguma coisa boa pra gente aqui Não tem Beleza Aqui não tem nada aqui, rapaz Que isso? Fiquei bobo agora Seis Matamos seis paradinhas daquela ali Vamos deixar essa parada aí, galera Vamos deixar essa parada aí Tomo 100% full Vamos no facão ali Tentar pegar aquele escandão ali no facão, galera Vamos tentar pegar ele no facão aí Vamos deixar no automático aqui, galera Vamos deixar no automático mesmo Beleza Vou gastar um kit médico aqui Se precisar Tá, galera? Acho que não vai precisar não Um kit médico, não A gente vai matar ele de boa ali Antes de ele matar a gente A gente matou eles aí Beleza Show de bola Vamos comer uma Matadura dessa daqui E uma comida dessa daqui Beleza Show de bola O que a gente vai fazer aqui? Eu vou deixar esse espalhado aqui pra trás, cara Não vou pegar eles, não Entendeu? Não vou pegar eles agora, não Tá muito complicado Eu tenho que vir com Com mais e mais armas aqui, ó Beleza Show de bola Deixa no automático aí Que a gente vai arrebentando eles aí, galera Eles tiram muito dano da gente, tá, galera? Eles tiram muito dano da gente Vocês estão vendo aí, ó Ó Caiu Caiu na abraçada Racha cuca aqui, né, galera? Racha cuca Ela tá dura aí Comida Beleza 100% Estamos bem na fita Agora tem que matar aquelas paradas todinhas lá, galera Tem que matar aqueles putos lá Todinha lá E tem um frenéticozinho ali, cara Tem um frenético Água aqui, ó A gente precisa dar de água Então vamos lá Vamos lá Pega aí o item do puta ali Beleza Show Show de bola Então, galera Vamos trocar a arma aqui Vamos colocar essa arma aqui Beleza Show Vamos lá Parou A gente pega e mete o pé A gente pega e mete o pé Beleza Tá aqui o frenético aqui, galera Tá o frenético aqui Vamos abrir aqui Show Vamos abrir aqui É Que a gente já fica top aqui na vista Na parada aqui, ó Já mete o pé pra cá, tá, galera? Mete o pé pra cá Isso aí já é o Rapaz Só veio ele Ainda bem que só veio ele Largo aço nele Boa, boa Já Vai Mata o rebichinho Mata o rebichinho Mata o rebichinho aí Hi, hi, hi Show Pega aí o item dele aí Beleza Só pegamos isso aqui, galera Só pegamos isso aqui E aqui tem mais Opa Deixa eu comer uma paradinha aqui, galera Pra gente poder ficar full aqui Nossa roupa tá Tá sinistra aqui, ó Galera Olha a nossa roupa Vou ter que ir lá em cima Pegar a roupa, tá, galera? Vou lá em cima pegar a roupa Vamos meter o pé aqui Pra poder pegar a roupa aqui Porque Complicou aqui embaixo, cara Complicou Pra matar aquele frenético ali Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Vamos lá Vamos ver aqui Rapaz, tá muito difícil esse bunker, cara Tá muito difícil mesmo Aqui tem uns caixotes ali Pra gente abrir o bunker Resetor, né, galera? Depois a gente vai abrir esses caixotes aqui, galera Depois a gente abre esses caixotes aqui E vamos trocar nossa Arramação aqui Beleza Show Opa E vamos com tudo, galera Vamos com tudo que Que demora aqui, hein, galera Que demora, hein Vamos ver aqui Acho que tá aqui dentro aqui Novas roupas aqui, galera Porque o frenético tira bastante vida, né? Tira bastante vida, beleza Beleza, show Agora tá faltando o quê? Calça aí Dá pra usar essa calça aqui, né? E o chapéu, né? Cadê o chapéu? Aqui tem um chapéu aqui Beleza, show Vamos ver aqui Pá, moleque Agora tá bem equipado Vamos voltar lá Vamos pegar aquela parte todinha ali Valeu? E depois eu vou matar os outros Com mais estratégia, né, cara? Pra não ficar muito zoado, né? Então vamos lá Vamos com tudo aqui, galera Eita Demora, demora, demora Beleza, show Vamos lá, vamos lá, galera Quem não viu o vídeo aí Matando o zumbi cego Dá um pulo aí no canal aí Postei ontem Matando o zumbi cego Foi fácil demais, tá, galera? Fácil demais mesmo Então, beleza Vamos lá Opa Que demora Meu Deus do céu Eu matei na conta do meu filho, cara Porque na minha, pô Tava bugadão Tava bugadão mesmo Vamos ver aqui Vamos pegar eles aqui, ó Ó Tem que ver se mata logo ele aqui Antes dele Ah, galera Morri Que isso, galera Morri aqui Pô, a arma acabou Eu fui pra cima dele, cara Fui pra cima dele Beleza Mas a intenção Eu servir o coé Daqui a pouco eu volto aqui E termino o serviço aqui, valeu? E pego o meu corpo Tamo junto aí, galera Abração Foi E aí